Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonri o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim Então não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Vou ter uma pena sorrir Não sei mais o que tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora E me acha foda Não espero eu ir embora pra perceber Que você me adora E me acha foda Não espero eu ir embora pra perceber Perceba que não tem como saber Só são seus palpites na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonri o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Será que eu já posso enlouquecer? Vou ter uma pena sorrir Não sei mais o que tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora E você me adora Que me acha foda Não espero eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espero eu ir embora pra perceber Que você me adora